Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Araque e essa aqui é a Baca, ela está estacionando. Nós viemos resolver algumas coisas aqui, que é a parte da polícia da capital da onde a gente mora. E a gente vai dar uma voltinha, aproveitar que parou de chover, né? Então a gente vai fazer um piovi perto da prefeitura, perto da... Eu tô com rodoviário na cabeça, não, perto da estação. E, sei lá, curte aí o vídeo que vai ter legal, a gente vai responder algumas perguntas e é isso aí, bora. Começando o vídeo, colocamos o nosso carro nesse estacionamento aqui, de 40 minutos, 200 yenes, pelo que a gente já entendeu. E vamos seguir andando pra lá, né? Bora andar. Bom, ainda bem que parou de chover, mas tá meio friozinho, né? Não sei se é porque tá ventando. Ó, diz estar 4 graus agora. E 4 graus é suave, velho. É, gente, ó, não tá me casando no ventinho, não, não é por isso que tá parindo. Ah, pode ser. A gente ia botar no estacionamento coberto, mas ele era um pouquinho mais caro. Mas como parou de chover, a gente ia sair andando de qualquer jeito, né? Ah, então. Nem compensava a ver a coisa, porque ia molhar o carro. É. A gente ia molhar o carro. Porque se chove, ia molhar a gente de qualquer jeito, né? Bom, já vamos fazendo uma introdução, né? Porque, pra quem não sabe, a nossa região aqui é conhecida como... Nossa, é verdade, agora que eu reparei. A terra dos dinossauros, alguma fita assim, tá ligado? Pelo que eu sei, gente, aqui é um dos lugares que mais foram encontrados, né? Pelo que eu entendi, é. Não sei se, tipo, no Japão, né? Tem um museu aqui, mas a gente nunca foi. Nunca foi. Aí aqui a gente meio que tá na... Do lado da estação. Aqui o museu é perto também, né? E o museu acho que é por aqui. Aí sempre tem esses dinossauros aqui. Ó, isso aqui é uns barzinhos. Tá dizendo que vem de... Coiato, Chope. É, fazendo barulho. Vamos passar por lá. A gente anda com o café por aqui, né? Pra falar a verdade, né? Então. Vocês estão ouvindo esses barulhos aí? É quando tá o semáforo aberto pra atravessar. Acho que vai começar a pintar daqui. Vou mentir não, viu? A mão fica um pouquinho gelada. A mão dói, né? É. Ó. Não, e quando é um lado, é um barulho. Escutou o outro, é um outro barulho. É o outro barulho. Tem que lembrar qual passarinho que é qual. Eu não lembro qual passarinho que é qual. Então, eu espero que... Tá esperando essa aqui? É. Porque daí a gente até com os dinossauros que eles estão aqui. Ah, verdade, ó. A Bárbara não gosta muito desses dinossauros, não. Eu acho que não é que eles morrem. Eu acho que dentro da estação tem um dinossauro de máscara. Ai, eu acho que tem, mano. Não vou me andrar ali também. Caralho, demora, né? É. E minha mão tá mó gelada com isso. Vai ver. Depois da gravação tá tremida. Não é alguém, mano? Não, não. É minha mão, mano. Como a gente... Olha lá, abro primeiro. É. Como a gente sempre vem de carro pra cá e... Perto da estação, a gente vem só comendo Burger King, eu acho, né? É. A gente nunca anda. Ai. Os dinossaurinhos de máscara. Que engraçadinho. Eles ficam se mexendo, fazendo uns barulhos. E aqui tem as explicações deles, né? Esse aqui é o Pucuí Rector. Que é o nome da nossa... do nosso estado. O que você tá dizendo? É 4.2 metros? Ah. De... É. Comprimento do corpo. É. É aqui, ó. Vamos ali ver os outros. Aqui é pegada, né? Que achou? É pegada. Esse daqui também é uma pegada, né? E esse daqui é uma patinha. Aí tudo da nossa região é tipo o temático de dinossauro, tá ligado? Esse aqui é quem? Esse aqui é o Pucuí Titan. Esse aqui é o Pucuí Titan. Ah, depois encontrado... A avançada. É. Não, e a parte mais legal é aqueles ratos ali, ó. Ah, é? Os ratinhos. Eu gosto dos ratinhos. O ratinho é muito bom. Bom, vamos seguir, então. Fala que é proibido a dead skate aqui, ó. Então, se você tinha pretensão... É que eu acho que os caras passavam aqui, ó. Ah, pode crer. Aí eu acho que... Ah, mas é bem chamativo, né? É. Pra falar a verdade. O que é isso aqui? Os gachapontos? Olá. É, também não dá pra tentar entender tudo na vida, né? Vamos entrar ali. Vamos entrar na estação. Bom, você quer ir respondendo alguma pergunta? Vamos começar respondendo uma pergunta aqui. Deixa eu pegar ela. Querem saber qual que foi o pior lugar que a gente namorou aqui no Japão. Nossa, eu acho que foi minha, hein? Eu, é... Tipo... Não, a briga é boa. Não, ó. Mas... Eu acho que é minha por conta do estado mental que a gente tava e tal, a comunidade que tinha ali. É. É, eram poucas as pessoas legais que a gente, tipo, teve a oportunidade de conviver. É, aí a gente tava com a rotina muito ruim. É, eu acho que num geral seria a minha. Por conta de... Faz sentido. É, por conta disso mesmo, sabe? Tipo, a gente encontrou mais pessoas ruins do que boas no lugar e a gente tava numa rotina de trabalho muito, tipo, desgastante, tá ligado? Eu acho que é meio que por isso. Ué, faz sentido, na verdade. Você ia falar Fucui, né? Não, eu ia falar Fucui, porque puta que vai Fucui. Não, é a pior cidade em questão de, tipo, não ter nada pra se fazer, de... A infraestrutura, né? A infraestrutura, é, é. É uma boa cidade pra brasileiros. Que gostam de restaurante brasileiro, que gostam de, tipo... Tá, sempre comendo. É, porque é uma boa cidade pra você, você chega pro Brasil. É, mas não pra viver o raio da vida. É, mas não pra viver o raio da vida. É, o nosso limite. É. Deixa eu mostrar aqui o... Eu vou também. O dinossauro aqui. É, o meu nome é bom. Pior, né? Ele tá, tipo, ser no ser, essa questão. Né? É, ele tá no ser. Então, eu acho que aí... É, porque aqui a gente não pode entrar, porque lá é onde tem os trens, gente. Você comprar um ticket aqui. Vamos indo pra lá. Vamos ir pra daria, tem o ser. E tal. Então, é... O problema... É, tipo... O que é... O problema disso que eu fui, é o mesmo lado positivo dela. Tipo, de Cisem, né? no caso, que é a comunidade brasileira. Você tem muitas facilidades, como o mercado brasileiro, restaurantes brasileiros e tal, e pessoas que ajudam brasileiros em prefeitura e tudo mais, só que também é um ponto negativo porque tem muito... Vamos dar um automático lá pra não ficar empurrando. Só que tem muito brasileiro pra tomar conta da sua vida. É, o mundo é de tanto, a vida tem muito problema pra trabalhar, tem muito problema, até tipo, a gente soja de fogo, você arranja problemas, sabe? É, e em questão de, tipo, brasileiro encherido, é incrível como aqui tem muito, né? Tipo... Muito, incrível. Ó, esses doceios aqui... Hum, é um bocinho que não parece nem bom. Ah, mas aquele de morango ali pode ser que você veja gostoso, ó. Ó. Mas acho que é... Ah, e andar aqui é gostoso, hein? Porque tá quentinho. Tá quentinho e tem doce, ó. Ó, vamos lá, gente, senhor. Que fofo! Ai, agora eu tô entendendo... Esses valentines, né? Ah... Que eles trocam presentes, aí essas presentes... Ai, olha, esses presentes que tem aqui, pessoal. Acho que não daram um mazinho. É, eles trocam. Como é que é o bagulho dos valentines? Primeiro, as mulheres entregam pros homens, depois os homens entregam pras mulheres, né? Daqui agora de fevereiro, né? É doze, né senhor? Acho que é. Acho que é. Aí as mulheres entraram para os homens. Aí um mês depois, em 2012, os homens entraram para as mulheres, que é um out-to-date lote. Isso, é. Ó, tem uma casa de lamen, uma rede de lamen dentro do complexo da estação, uma farmácia. Se você quer saber como é que é uma farmácia, a gente filmou a farmácia a partir de casa, o link vai aparecer no card. Ah, tem os lockers, né? Os Uroca. Aí, se você roubar sete às dez e meia, é só você botar uma moedinha. É. Você bota uma moedinha aqui. Só que é quinhentão. É. Aí o Uroca é grande, ó, tudo mais. Ah, é bem espaçoso. Aí você bota a moeda. Cinco moedas negras. Ah, e que tem, né? O grande tem sete centão. É, aí tem o sete centão aqui. Ah, mas é que ela fica de papo. Cabe até mala, ficou. É, tá de milho, olha. E tem uns pequenininhos também, né? Que é de quatrocentão. Que é quatrocentão. Mas o... Mas eu não sei se você paga e volta o dinheiro. Não sei como que funciona. Eu não lembro, na verdade. Acho que a gente usou uma ou duas vezes, só. Gente, eu acho que eu vou convencer a Bárbara da gente ver como é que depois, né? Eu gosto muito dessa padaria aqui. Comer uns pão. Comer uns pão. Ai, dá pra gravar pro vlog daí. Tem mais alguma pergunta? Ah, é. Tem uma pergunta. Vem aqui falar a pergunta perto, enquanto eu vou mostrando esses docinhos aí. Esses docinhos aí. Perguntaram pra gente assim, quando que a gente vai pra Ibaraki. Com certeza que foi o Jean. Cara, a gente quer muito ir. Não sei se ir pra Ibaraki de fato, mas a gente vai pra essa região. Porque a gente nunca foi pra região ali, né? Tipo... Nunca passamos do Fuji, né? Não. Então a gente tá com planejamento de... No começo da primavera. E pra esses lados aí. Porque a gente quer muito conhecer. Mano, tem as verduras aqui do nada. Tem um supermercado. Uhum. Supermercado fecha às oito da noite. Tem florzinha. E é baratinho esses buquezinhos de florzinha. É, até que é, né? É, tem florzinha. Bonitinho. Parece aqueles que vêm de lá perto de casa. Né? Quem conhece a gente do Brasil se entendeu. Entendeu isso daí. Bom, gente. Mas eu espero que vocês estejam gostando de ver a gente andando por aí, nesses meios estilo POV. Se gostou, já deixe seu like. Comenta aí o que você mais gostou de ver até o momento. E agora a gente vai responder outras perguntas em outro vídeo que eu vi que vai sair semana que vem. Então... Tchau! Tchau!